Fala, pessoal! Bom ou não, estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje é pra que a gente trate sobre um tema muito importante que por um acaso foi o tema do Enem PPL do ano de 2018. Você sabia que o tema do Enem PPL teve o seguinte enunciado? Formas de organização da sociedade para enfrentamento de problemas econômicos no Brasil. Enunciado longo, né? Pois é, tá te lembrando aquele outro Enem muito famoso que foi o Enem original, primeira aplicação no ano de 2018 que também teve enunciado muito longo. É importante que a gente perceba que esses enunciados longos podem ser uma característica inclusive do Enem 2019, 2020, 2021, 2022 nos próximos anos visto que ele já aponta uma tendência da prova. Então é bem relevante que a gente preste atenção em relação a essa questão. Qual que é o meu objetivo hoje, nesse vídeo? Trazer pra vocês quais poderiam ser seus argumentos, suas propostas de intervenção e a tese também pra esse tema tão importante que apareceu no Enem. Bom, pessoal, a primeira questão importante relacionada a esse tema é que você perceba que na sua tese você deve colocar que sim, o brasileiro busca várias formas de sobrevivência e várias formas de organização nesse momento de crise. O que é extremamente positivo, mas que ainda traz grandes desafios para a população. Algumas dessas formas que você pode colocar, inclusive na sua argumentação, é a questão da dificuldade do brasileiro como um todo. A sociedade brasileira sempre teve dificuldade, ela sempre teve problemas econômicos, independente da situação do mundo. O Brasil é um país que devido às grandes injustiças sociais, muitos dos indivíduos estão submetidos às situações de pobreza e tem que dar, de fato, um jeito para tentar solucionar. Então essas soluções não aparecem exclusivamente no nosso país em momentos de crise. Mesmo quando a economia brasileira está funcionando muito bem, ainda temos a necessidade de novas formas de organização. Isso poderia ser discutido no seu texto, em um dos seus argumentos e ficaria bastante interessante para nós, funcionaria muito bem nas suas ideias. Outra coisa muito importante é que você discuta que nesses momentos de crise, é claro, que o país tende a buscar ainda mais força no mercado que é um pouco preocupante, que é o mercado informal. E é comum, inclusive, que no Brasil, em momentos de crise, ele seja a única solução para que alguns indivíduos consigam sobreviver nesse tipo de situação. Isso fez, inclusive, com que no nosso país, o trabalho informal tivesse, de fato, aumentado na última década. Além disso, é muito importante, poderia ser um bom argumento para você, outros dois recursos fundamentais que o brasileiro busca nesses momentos de crise econômica. O brasileiro busca desesperadamente por empréstimos em momentos de grande necessidade e ele busca uma utilização ainda maior do cartão de crédito e dos grandes financiamentos. Isso pode, de certa forma, inicialmente, ser interessante para tentar resolver um problema financeiro imediato. Mas é fundamental que a gente perceba que, a longo prazo, pode ocorrer um endividamento que pode ser, sim, preocupante para o indivíduo. Por isso mesmo, é necessário que haja uma modificação nesse quadro e que propostas de intervenção sejam colocadas para tentar reduzir esse problema. A primeira proposta muito importante é a questão da formalização de alguns trabalhadores. É necessário que hajam estratégias, principalmente por parte do governo federal, mostrando a importância do trabalho formal para a estabilidade do indivíduo e para que ele consiga ter esse trabalho de maneira mais sustentável ao longo dos anos. Além disso, é muito importante também que sejam oferecidos cursos de educação financeira para os indivíduos no Brasil. Muitas das pessoas que acabam se endividando, elas têm dificuldades, inclusive, em como poupar e em determinadas situações acabam gastando excessivamente, mesmo sem ter condições. E essa situação pode levar, inclusive, a empréstimos e financiamentos excessivos que são extremamente problemáticos para a população brasileira como um todo. Para fechar nossas propostas de intervenção, é necessário também que o governo tenha estratégias para pessoas que já se endividaram. Muitas das vezes, uma das estratégias que podem ser feitas pelo governo federal é a questão do refinanciamento de determinadas dívidas adquiridas pelos cidadãos em empréstimos e outras transações financeiras para que a economia volte a girar e para que o país funcione bem, de uma maneira geral, mesmo com toda a crise econômica que tem atravessado nos últimos anos. Beleza, pessoal? Para mais dúvidas, entre em contato comigo nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para as notificações. Entre em contato também comigo lá no Instagram com o mesmo nome do canal, Aprendi Com Papai. Beleza, pessoal? Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.